E aí galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraiva e hoje eu tô aqui, ó como eu tô bonita, tô em Chapecó e vou gravar um vídeo, aproveitando que eu estou com um look de princesa, falando de looks de influencers teens Vai ter alguns estranhos, vai ter alguns bonitos e você também vai poder dar sua opinião Bora pra vinheta? A Aninha, que é uma amiga minha, junto com a minha mãe, separaram algumas fotos, eu ainda não vi Então eu vou ver junto com vocês, vai aparecer aí e pra mim A primeira foto é da Bela Fernandes Oficial Bom, essa roupa... Assim, eu não gostei muito, porque eu achei, tipo, muito largo assim, assim aqui, sabe, muito solto Aí eu acho que não combina com esse véu, porque eu acho que quando tem o véu tem que ser uma coisa mais juntinha Ela é muito bonita e eu acho que ela se veste bem assim, sabe, e esse eu não gostei muito, pelo que eu já vi dela Entendeu? Mas bota aí, o que você acha, se você acha, não, Gabi, tá muito maravilhosa, que eu vou adorar saber Agora, uma menina que vocês amam, ela, e vamos ver aqui a roupa dela, Laira e Manuela Assim Eu não achei muito legal, eu achei, tipo, muito tudo preto, tudo, 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 tudo Eu não usaria, né Você não usaria tudo preto ou é isso? Não, assim, desse jeito não, eu tô toda de preto Aquela louca Mas, assim, né, ela ficou até legal É, mas eu não gostei muito A Laira tem uns looks bem divertidos também Os looks que eu adoro dela, mas esse não Próximo, da Laira e Samanoela, junto também Esse aqui, Mizra e Kord Não, o outro tá bem bonito, em compensação a esse É porque, assim, é porque como ela tava menor, eu acho que ela, hum, hum Gente, eu não gostei desse, é verdade Mas, você bota aí se você gostou, se você mudaria alguma cor Porque eu acho que não combinou muito essa jaqueta junto com esse vestido, sabe Eu acho que ela é de unqueira, gente, eu acho ela muito linda Eu adoro o cabelo dela, ela é muito linda Eu gostei da roupa dela Eu achei style, assim, que ela deixou a blusa que tá dentro, assim, pra fora E puxou a de fora, assim Eu achei um estilo bem legal Verde, tipo, branco Acho que ela deu uma, vamos dizer, ousada, né Porque ela criou esse negócio, assim, que eu achei muito legal Vou tentar usar um dia Me inspirou Agora, a gata da Melissa Maia, minha amiga Eu gostei dessa roupa Eu achei ela Tumblr Não sei se eu, eu acho que eu achei ela Tumblr Eu achei bonita As fotos da Meldi agora tão bem bonitas Dá pra ver que ela, tipo, tá linda, né Próxima Maísa É... Eu não gostei Que, assim, a Maísa, ela é linda E ela usa uns looks bem diferentes Ela gosta dessa coisa tudo diferente mesmo Mas eu não gostei muito dessa calça Porque eu não gosto muito de coisa, tipo, larga em cima e embaixo E aí... Ué Essa blusa aqui, ó Eu não sei Ah, eu acho que ela dobrou a de cima e botou uma outra embaixo Da mesma cor Eu achei meio estranho Mas esse que é o legal da Maísa Porque ela ousa, ela não tá nem aí E se ela gostou, ela vai usar É isso que tem que ser Sempre Próxima pessoa Gente, a Maísa é muito linda Sério E esse look dela tá muito lindo Eu super usaria esse look Eu adoro as fotos dela Acho ela muito Tumblr E os looks dela também Aprovadíssimo Esse dos que passam Foi o meu look favorito Jade Picon A crush de todos os meninos Todos os meninos são apaixonados na Jade, gente Encontrei ela no Paris 6 Só que eu não sabia que ela tava no Paris 6 que eu Só vi ela entrando no carro de princesa dela Estou no estilo do carro, meu bem E ela se veste bem Ela tem, eu acho que uns patrocínios também Bem irados Gostei dessa roupa Bem Tumblr É porque também nela, né Uma coisa difícil fica feia, né Uma coisa dela fica feia Se a gente bota na gente Pode ser que talvez não fique tanto bonito Mas, tudo bem Agora, vamos pros meninos A roupa do Xande, vai lá Vamos lá Vamos ver aqui Vou dar um rio Ó, eu acho que Ele tá meio estátua nessa foto Eu posso falar do Xande Porque ele é meu amigo Então ele não passa Tá legal Não tem nada demais Nem de chocante É O que vocês acham? Eu sou meio ruim de falar de roupa de menino, sabe Vamos ver agora do João Guilherme Namorado de Jade Picon Dois Enfim Vamos lá ver Ele está com Um short de abacaxi e frutas E uma blusa branca E um chinelo verde E uma banana não Pra combinar com o short De verdade Eu achei legal Eu achei engraçado Tipo O chinelo não tem nada a ver com a roupa Assim, né? Tá legal Você namoraria com um tipo desse? Isso aí Não sei Depende da pessoa, né? Às vezes a pessoa só bota uma roupa Uma roupa assim E não é assim, né? Mas eu não achei feio Eu achei engraçado Eu achei legal Só não é ridículo Assim, sabe? O que vocês acharam? Tipo assim Vendo como uma estilista Eu sei que eu não sou estilista Tô dando putaco Porque tem menina que é apaixonada pelo garoto Aí tudo vai ver ele bonito Mas pensa sem ele ser seu crush Se você tem crush, tem Léo Cidade Então O Léo Que eu vejo Ele se veste Tipo Bem diferente, né? Ele bota umas meias Com umas cores Tipo Às vezes nada a ver Mas eu acho legal Só que eu não gostei dessa roupa É porque assim Os meninos Eles também O João Guilherme Eles andam colocando a blusa assim Pra dentro E deixa tudo assim Eu não gosto muito Tem gente que gosta Mas eu não gosto Eu acho meio estranho E eu acho o Léo bonito também Eu gostei muito do tênis dele Mas eu não gostei assim ao todo Achei demais assim Sabe? Estão com o estampo Agora vamos ver Karol Tchamelan Ó Ela tá com um look Tipo Né Calça Casaco amarrado Eu achei legal assim É um look que não é muito de sair Eu acho É um look mais tipo Quando você tá De boa Eu gostei do óculos O look dela É eu achei tranquilo O look dela Né? Tipo simples Vou ali E agora Quem é a próxima? Gente Desculpa É a Giovanna Grigio Que eu fiz uma vela comigo Ela é maravilhosa Dez Eu não achei muito legal não Eu achei meio nada a ver Mas é porque assim Essas pessoas da moda Ou essas atrizes Tipo mais velhas Elas usam umas coisas meio nada a ver Se você for perceber Tipo a Marquesine A Marquesine usa looks lindos Só que tem vezes Que eu fico menina Que que é isso? Que que é isso? Tipo a Gi nessa foto Eu não gostei De nada Tipo muito nada a ver Né? Mas é Esse mundo da moda assim Às vezes eles usam umas coisas Que eu fico Tudo bom Que que é isso? E eu preciso mostrar o meu look agora Pra vocês falarem O que que vocês acham do meu look Eu vou dar uma volta Se você gostou Dá um curte Se inscreva no canal Deixem comentários É Deixem muitos comentários Falando dos looks É Não precisa brigar Tipo a Gabriela Você tá se achando mais estilista Tô dando minha opinião Assim de buenas Até o próximo vídeo E o que que vocês acharam Da minha roupa? Hein? Hahaha